Olá, crianças! Oi, famílias! Eu sou a Lu Souza e vou contar uma história pra vocês. Espero que vocês estejam bem e bem animados, porque a história de hoje é incrível e bem sensível. Uma história pra não assistir sozinho, uma história pra assistir junto, junto com quem tá aí em casa. Então chama quem tá aí em casa enquanto eu falo o nome da história pra vocês. A história é O Coração e a Garrafa, de um livro escrito e ilustrado pelo Oliver Jeffers e editado pela Salamandra. Chamou? Já chegou o adulto ou o seu irmão, o seu amigo que tá aí em casa? Então se acomodem, porque a história já vai começar. Era uma vez uma menina, uma menina curiosa como todas as outras meninas. Ela gostava de dividir o seu tempo com o seu avô, era a sua companhia preferida. E ela sempre o encontrava ali, sentado naquela cadeira linda, confortável, no canto da sala. E ali ela lhe fazia todas as perguntas que lhe vinha à mente. Vovô! Vovô! A baleia fala português. Vovô! A baleia entende o que eu falo. Vovô! Vovô! O que mais tem no fundo do mar? Vovô! Vovô! Ai, eu vi aquela planta da vovó, como ela é linda! Vovô! Como é a planta por dentro? E assim, ela lhe fazia muitas perguntas. E o avô pacientemente lhe dava as respostas que ele encontrava nos seus livros. A menina também gostava das estrelas. Vovô! Vovô! As estrelas são abelhas acesas? Vovô! Qual é o nome mesmo que você falou das estrelas? Ai, vovô! O que mais que tem nesse espaço todo aí em cima de nós? A menina também amava o mar e tinha muita curiosidade. A menina também gostava de fazer experiências, como um dia que ela foi passear na beira-mar com o seu avô e foi entrando devagarinho no mar para ver até onde conseguia chegar sem que o seu vestido se molhasse. Era uma aventura atrás da outra. Outra coisa que a menina gostava de fazer era desenhar. Ela desenhava todo tipo de desenho e sempre mostrava para o seu avô. Desde garatuja até o dia que ela desenhou a baleia igualzinha que tinha no livro que o vovô lhe mostrou. Vovô! Como ela ficou feliz! Ah! E na hora ela quis mostrar para o seu avô. Certeza que ele ia achar a baleia mais linda de todo mundo. Ela correu até a casa dele, até aquele canto favorito onde o avô ficava. Vovô! 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 Olha o que eu tenho para você, vovô! 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 O vô não estava lá. A cadeira estava vazia. A menina não estava entendendo o que estava acontecendo e ela não conseguia entender e nem nomear tudo aquilo que ela sentia. Ela só queria ficar livre daquilo. E observando ali a cadeira vazia, ela foi se sentindo tão insegura que o maior desejo dela era se proteger. Então, ela que tinha um coração tão alegre ali no seu peito, teve vontade de escondê-lo e de guardá-lo num lugar onde ele não sofresse e ficasse livre de perigos. Então, a menina pegou uma garrafa e guardou o seu coração nela. Foi difícil, foi difícil. Mas ela dizia, é só por um tempinho, só por um pouquinho de tempo. E então, a menina pegou a garrafa e colocou no seu cordão que ela sempre usava. Assim, o coração estaria sempre com ela, pendurado no pescoço, protegido na garrafa. No começo, parecia que as coisas até que estavam indo bem, mas na verdade, as coisas nunca mais foram as mesmas. A menina perdeu aquela alegria da curiosidade, da descoberta e já não se encantava mais com o mar. O tempo foi passando e a única coisa que a menina sentia de diferente era o peso na garrafa. Ela ficava esquisita, ia ficando cada vez mais pesada, mas pelo menos o seu coração estava protegido. A menina nunca imaginou o que poderia acontecer se o coração saísse de dentro da garrafa de novo, até o dia que a menina foi andar na beira-mar, como fazia um tempo atrás. E ali, andando na areia, ela encontrou uma outra criança. É, uma outra menina, curiosa como ela já tinha sido um dia. Tia, tia, olha lá o mar, tia. Será que é um elefante que está nadando ali, tia? Tia, você está vendo, tia? Tia, tia, fala para mim, tia. Elefante sabe nadar? Ela queria responder, mas ela não conseguia, não com o seu coração preso na garrafa. Ela não tinha mais aquela alegria e nem aquela espontaneidade de ter as respostas, de conversar, de contar. Então, ela decidiu que era a hora de resgatar o seu coração. Hum, ela o tiraria de dentro da garrafa. Mas, como? Ela tentou várias coisas. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. A menina tentou várias coisas. Tentou de tudo. Nada dava certo. O seu coração precisava sair dali de dentro. Ela precisava de algumas respostas. Ela precisava ajudar a outra criança. Então, ela teve uma outra ideia. Procurou o muro mais alto que tinha lá perto do mar. E trouxe a escada mais alta que ela encontrou. Subiu lá em cima dele e jogou a garrafa. Porque assim ela se quebraria e o coração estaria livre. Não quebrou. Não quebrou. Ao invés de quebrar, a garrafa quicou, quicou, rolou e rolou e rolou, até chegar lá pertinho do mar. E parou pertinho dos pés daquela menina. Aquela menina curiosa e cheia de alegria e de vida. Como ela já tinha sido um dia. E a menina pegou a garrafa, ficou olhando pra ela e quando encontrou a garota, dona do coração, disse, será que eu posso te ajudar? E então a criança tentou. Abriu a garrafa e, como só mesmo uma criança conseguiria fazer, ela facilmente tirou o coração lá de dentro e entregou para a sua dona colocar no lugar certinho. Agora, agora que o coração estava ali no lugar certo, aquela garota tinha de novo alegria. E ocupou a cadeira que um dia estava vazia. Agora ela imaginava, criava, pesquisava, aprendia e podia enfim dar respostas e viver com alegria. Em compensação, a garrafa, essa, continuava vazia. Crianças e famílias, às vezes passamos por situações que não gostaríamos de passar. E às vezes ficamos tristes. E queremos nos isolar, queremos chorar. E tudo bem, por um tempo. Mas não se esqueçam de contarem uns com os outros, de conversarem, de se respeitarem. Não se esqueçam que a gente tem algo maravilhoso para usar em todo o tempo, que chama empatia. E quando a gente tem empatia, a gente entende que o outro tem as suas dores e precisa vivê-las. Então, abrace, silencie, acolha e liberte o seu coração no momento que ele precisar viver. E se esqueçam de 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 se esqueçam de